Eu quero ver quem é que sabe imitar O gato faz, o pó de pé, carneiro, mea, vaca, mui O porco faz, galinha, cocorocó, o pato pé e o pintinho faz piu-piu Eu, eu, lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Eu, eu, lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar O sapo faz, o cavalo faz piu-glu-glu e o macaco A velha faz, o zum, o lobo faz O peixe e a coruja Eu, eu, lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Eu, eu, lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Eu, eu, lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Eu, 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 lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Cachorro faz, o gato faz O bode vê carneiro, meia, vaca, mui O porco faz, galinha, cocorocó O pato pé e o pintinho faz piu-piu Eu, eu, lelê, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Eu, 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 lelê, eu, 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 lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar O sapo faz, cavalo faz Peruguru e o macaco A velha faz, zum, zum, o lobo faz O peixe e a coruja Eu, 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 lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Eu, 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 lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Eu, 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 lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Eu, 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 lelê, eu, eu, lalá Eu quero ver quem é que sabe imitar Música